A melhor parte de ser uma bibliotecária, para mim, acho que está em contato com a informação e com os livros. Eu escolhi ser bibliotecária porque toda a vida gostei de ler, toda a vida gostei desse mundo, dos livros, da leitura. E fiz o meu curso na UFG, já há um tempinho atrás. Quando você trabalha, você acaba lendo, não tem jeito. Os livros vão chegando e você acaba vendo, porque tem os processos técnicos que você tem que fazer e você acaba se informando um pouco da história de cada livro. Olha, eu comecei a trabalhar aqui na Biblioteca Braille em 2005. Então, eu sempre atuei aqui como auxiliar e depois, ao longo do tempo, eu fui pegando algumas funções da área da biblioteconomia. Então, eu atuava nas duas áreas. Fazia funções de auxiliar de biblioteca e fazia funções de bibliotecária. A profissão de biblioteconomia é muito pouca. A gente trabalha com informação, né? Divulgar a informação, trabalhar ela, disseminar ela. Então, é uma profissão muito maior. E é uma profissão hoje que tem crescido muito. Que no meu tempo, ela era bem resumida quando eu formei. Hoje, não. Hoje, você trabalha em várias áreas, em vários órgãos. É uma profissão muito boa. A tendência, eu creio e espero, melhorar.